Olá, como você está? Logo em seguida, já iniciando a nossa unidade 22. Então, para nós iniciarmos, eu convido vocês a pegarem comigo lá na page 15, na página 15, onde nós vamos fazer a correção do exercise number 1 que está aparecendo aí e que eu havia proposto como homework na aula anterior. O exercício 1, ele pede, ó. Então, cheque a opção que melhor completa a sentença, a pergunta a seguir. Então, nós tínhamos uma pergunta. Esse mind, ele aparece no sentido de importar-se. Então, você se importaria. E aí, a gente teria que analisar o sentido desse mind para nós vermos se o verbo a seguir, ele viria com o to ou ele viria com o ing. Que são os dois exemplos lá que a gente estava trabalhando no modelinho dos verbos. Diante disso, então, nós já conseguimos eliminar duas alternativas aqui. Que é a letra C, porque o verbo a seguir ou ele vai vir com o ing ou ele vai vir com o to antes do verbo. Então, na letra C, não tem. E na letra D, o verbo está no passado, também não tem. Quando nós fazemos o uso desse verbo, do mind, o mind, ele exige o importar... Seria assim, importar-se com o quê? E neste caso aqui, ele sempre vai exigir que o verbo venha com o ing. Então, importar-se com o quê? Sobre o quê, né? Então, você se importaria em me passar a minha bolsa? Então, toda vez que você utilizar o mind, ou que ele aparecer, o verbo da frente, ele tem que vir com o ing. E dentre as opções que nós temos aqui, a única que apareceu com o ing é a opção B. Então, would you mind handing me my purse? Você se importaria em passar a minha bolsa? Então, confiram aí. A número 1, a opção correta, é a letra B. O exercício número 2, ele também traz ali algumas opções para nós completarmos as sentenças. Ok? Então, nós temos... Então, analisando aqui também os sentidos das frases, os turistas foram às compras. Have gone to shop. Eles foram to shop. Não, a gente não usa to shop. Gone shopping. Então, aqui nós temos o verbo gone, que ele vai pedir que o verbo da frente seja shopping. Gone shopping. Go shopping. Certo? Sempre que nós temos o verbo go, é go shopping. Ir às compras. Na segunda, eu tenho ali o opening. Então, você se importaria em abrir o portão? Diz a respeito à mesma ideia que a gente acabou de ver no exercício 1 lá de cima, que é o uso do mind. Então, você se importaria... Do you mind opening the gate? Você se importaria em abrir o portão? E o número 3, Finally the public started. Finalmente o público começou start, né? Diz a respeito ao verbo start. Pede o verbo seguinte que ele venha com o ing. Então, started clapping. Que seria o bater palmas. Ok? Então, aqui iria também bastante no sentido das frases, né? Por exemplo, na letra A, O segundo verbo, O verbo bear, é o verbo suportar. Não ia fazer sentido na frase. Você suporta abrir o portão? Não teria sentido. Na letra C, por exemplo, O segundo, O object, é contestar. Você contesta abrir o portão? Também não ia fazer sentido. E, olha lá na letra D, por exemplo, O verbo bear novamente. Então, também não iria fazer sentido. Então, se nós fôssemos aqui por eliminação, Não teríamos muitas dificuldades para a resolução do exercício. Então, neste caso, O exercício número 2, Alternativa correta, Alternativa B. Shopping, mind, clapping. O outro exercício que também havia sido proposto como homework, Era o exercício número 3. What is true about the carton? O que é verdadeiro sobre o carton? Então, vamos ver o que ele estava dizendo ali. Então, ali a gente tem o rei dizendo, né? Eu estou concorrendo sem oposição à eleição. Mas só por diversão, Vamos fazer uma campanha negativa e desagradável. Então, a partir deste carton, Desta crítica aí sendo apresentada, Vamos ver qual é a alternativa correta, Porque é what is true, O que é verdade sobre o carton. O rei está com medo de que o candidato oponente A palavra que mostra que o rei não tem competidor é Unposed, né? Que no caso, significa sem oposição. Nada a ver com a história, né? Nada a ver. O rei quer que a campanha dele seja mais agressiva. Não necessariamente agressiva, né? Ele não menciona isso. Então, a partir de todas as opções que a gente tem aqui, A alternativa correta é a letra C. Porque a palavra Unposed Significa, como a gente viu, sem oposição. E a letra C fala que a palavra que mostra Que o rei não tem competição, né? Tipo, ele não tem o outro ali para competir com ele. É Unposed. Então, no exercício 3, A opção correta é a alternativa C. E agora, pessoal, nós vamos voltar um pouquinho Para nós finalizarmos a primeira parte ali do nosso conteúdo Na sessão Learning Booster da página 14 Da página 14 Nós temos uma lista de verbos ali E nós temos que classificar esses verbos De acordo com aqueles três círculos que nós temos ali embaixo, tá? Então, nós temos aqui os verbos Would Like Que significa gostaria Nós temos o verbo Recommend Que significa recomendar Sim Que significa parecer Put Off Significa adiar Regret Arrepender Manage Administrar Gerenciar Wish Desejar Fear Temer Aí, na segunda coluna, nós temos lá, ó Imagine Imaginar Tend Tender Feel Like Sentir como Sentir-se como Sentir-se de uma determinada maneira Offer Offer Oferecer Practice Praticar Expect Esperar Attempt Tentar Resist Resistir Depois, na terceira coluna, nós temos lá Deserve Merecer Mind Importar-se Plan Planejar Risk Arriscar Forget Esquecer Remember Relembrar Want Querer Miss Sentir Falta Então, nós tínhamos que fazer o quê? Agora, nós precisamos separar estes verbos de acordo com aquelas três definições que a gente tem ali embaixo, tá? Então, nós temos que separar sobre os verbos seguidos pelo to mais o infinitivo, os verbos seguidos por ing e verbos que podem ser usados das duas formas, das duas maneiras, com o to e o infinitivo ou com o ing. Então, como é o exercício que a gente precisa ali trabalhar com esses verbos, ter o contato com esses verbos, eu acabei fazendo aqui com vocês, ó. Então, quais daqueles verbos ali em cima, eles vão exigir que o verbo da frente venha no infinitivo e ambos estejam separados por to? Would like to E daí o outro verbo Sim To Manage To Wish To Tend To Offer To Expect To Attempt To To Deserve To Plan To Want To Então, todos estes verbos, vocês vão colocar ali no primeiro círculo que está aparecendo. Por quê? Porque estes verbos exigem que o verbo que vier na frente, ele venha precedido do to e o verbo venha no infinitivo. Ok? Ok? Então, todos estes verbos no primeiro círculo. Aí, o segundo círculo, ele pedia ali sobre os verbos seguidos por ing, ou seja, os verbos que exigem que os verbos a seguir sejam escritos com ing no final. E quais verbos são estes? Recomend Put off Fear Imagine Feel like Practice Então, pessoal, todas as vezes que estes verbos aparecerem em uma sentença, o verbo que vier a seguir, ele tem que vir escrito com ing. Lembrando que lá na página 12 nós já tínhamos feito um exercício sobre isso. Nós tínhamos ali os verbos no infinitivo e verbos com ing. Porém, não foram todos os verbos que apareceram. Então, aqui nós estamos completando um pouquinho essa listinha. Certo? Também não tem uma regra mágica. A gente, de certa forma, tem que memorizar a maioria dos verbos que nós conseguirmos para fazer este tipo de exercício. No terceiro quadrinho, no terceiro círculo, na verdade, nós só temos três verbos, que são os verbos que podem pedir que o verbo da frente seja escrito como to, mais o infinitivo, que é o verbo normal, sem mudança, ou o ing acrescido no verbo. Então, estes verbos são regret, forget e remember. Então, pode ser regret to, forget to e remember to e daí o outro verbo. Ou então, acrescento nos outros verbos da frente o ing no final. Apenas isso. Certo, pessoal? Então, anotem aí certinho os verbos fazendo as divisões e procurem memorizar também, né? Às vezes aparece em algum exercício que vocês precisarão fazer futuramente com relação ao infinitivo ou o ing, que é o nosso gerúndio com relação ao acréscimo do ing no final do verbo. Certo? Então, depois que nós fizemos essa parte, finalizamos a primeira unidade ali, a 21, nós vamos começar agora a unidade 22. Nessa unidade 22, o título dela, a temática dela é Travel and Tourism. What's the purpose of your visit? É uma pergunta bastante conhecida, principalmente quando a gente pensa em questão de imigração, né? Qual é o propósito da sua visita? Você veio a lazer? Você veio a trabalho? Qual é o seu propósito aqui? Então, para nós iniciarmos, lá na página 18, nós temos o exercício número 1, que diz assim... Why do people travel? Write down some reasons. Então, por que as pessoas viajam? Escreva abaixo algumas razões, alguns motivos. Então, neste caso aqui, pessoal, eu fiz ali como vocês estão vendo, tem ali uma resposta pronta, mas eu fiz só como modelo. Então, vocês podem responder de acordo com o interesse de vocês, tá? Então, por que as pessoas viajam? Escreva abaixo algumas razões, alguns motivos. Coloquei algumas razões em inglês mesmo. Olha lá como que eu comecei. People travel for different reasons. Então, as pessoas viajam por razões, né? Por motivos diferentes. Meet new people. Encontrar novas pessoas. Health reasons. Nós temos as pessoas que também viajam, né? Se deslocam por motivos de saúde. Adventures. Para aventuras. Work. Para trabalho. Relax. Para relaxar, né? Descansar. Visit friends. Visitar amigos. Enfim. Nós temos uma infinidade de razões pelas quais as pessoas viajam. Então, vocês podem colocar aí, com as palavras de vocês mesmo, algumas razões pelas quais as pessoas viajam, segundo o ponto de vista de vocês. Ok? Aí, nós vamos deixar, pessoal, o exercício número 2, por enquanto. E nós vamos na página 19, porque nós vamos fazer o exercise number 3. Olha lá. Check the reasons why you travel or have traveled. Então, aqui nós temos algumas opções para vocês assinalarem, alguns motivos pelos quais você viaja ou você já viajou. Então, olha lá. To visit family. Visitar a família. To visit friends. Visitar os amigos. For business. Há negócios. For fun. Há diversão. Para se divertir. To relax. Para relaxar. To learn a language. Para aprender uma língua, um idioma. Para participar de uma conferência. Para ir às compras, né? Para comprar. To be honored. Para ser homenageado. For health. Por saúde, né? Por questões de saúde, problemas de saúde. To go to a concert. Para ir a um show, né? Um concerto musical. To meet somebody in person. Para encontrar alguém pessoalmente. To attend the recording of a TV show. Para assistir a gravação de um programa de TV. To take a test. Para fazer uma prova. To fulfill a dream. Para alcançar um sonho. Para realizar um sonho. To do sport. Para praticar esport. E embaixo ali também nós temos o other. Que seria algum outro motivo. Caso vocês tenham viajado por alguma outra razão. Por algum outro motivo. Então vocês podem assinalar ali other. E acrescentar e escrever ali na frente. Por quais outras razões. Ou quais outros motivos. Vocês já viajaram. Ou vocês viajam. Ok? Aí. Aqui embaixo do exercício. Nós temos ali uma informação. Que é bem interessante. Uma expressão bem interessante. Did you know? Você sabia? Bucket list is an expression used to refer to experiences or achievements a person wants to have before dying. Então bucket list. Se a gente fosse traduzir. Seria uma lista de balde. Como se fosse aqueles potinhos. Que você escreve ali uma intenção. E você coloca no potinho. É uma expressão usada para se referir a experiências. E metas. Que conquistas. Que uma pessoa quer fazer antes de morrer. Então a bucket list. Como se a gente dissesse. Antes de morrer. Eu gostaria de ir até tal lugar. Eu gostaria de fazer tal coisa. Eu gostaria de ser isso. E travel bucket list. Que seria uma lista de viagens. Referente a esta situação que a gente está falando. De coisas que a gente quer fazer antes de morrer. Is used to refer to the places a person would like to visit during their lifetime. Então esta lista de viagens. É usado para falar dos lugares que a pessoa gostaria de visitar durante a vida dela. Have you already organized your travel bucket list? Então e você já organizou a sua lista de viagens? Os lugares que você gostaria de conhecer antes de morrer? Então este é o propósito do exercício. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Sobre estes sonhos. Essas metas. Estes propósitos que a gente vai somando aí na nossa vida. E que a gente gostaria de realizar. Então é isso pessoal. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios que forem propostos. Espero que vocês tenham feito os exercícios que eu vim fazendo com vocês ali ao longo da nossa aula. E nós nos vemos na próxima aula. Bye bye!